Ei, você sabia que pode falar eu te amo sem dizer uma palavra? Hoje vamos desvendar os segredos da comunicação felina e transformar a relação com seu gato. Descubra oito gestos que são verdadeiros sussurros de amor no idioma dos gatos. Dica oito, piscada lenta. Já notou seu gato piscando devagar? Isso é um abraço visual. Fechar os olhos é um ato de confiança no mundo dos gatos. Devolva a piscada e fortaleça esse vínculo de carinho. Dica sete, respeite o espaço deles. Gatos amam seu espaço pessoal. Acompanhe o ritmo do seu pet. Se ele não gosta de colo, não insista. Respeitar é uma forma poderosa de dizer eu respeito você e te amo por ser quem você é. Dica seis, linguagem da cauda. A cauda do seu gato é um termômetro de emoções. Uma cauda ereta, com a ponta tremendo, é como um sorriso felino. Saiba ler esses sinais e responder com afeto. Dica cinco, brincadeira interativa. Brincar é um diálogo de amor. É saudável para eles e fortalece seu laço. Responda a essa expressão de carinho com uma sessão de jogos e brinquedos. Dica quatro, carinho à moda dos gatos. Acaricie nas áreas com glândulas de odor, bochechas, queixo, base da cauda. Isso espalhe o cheiro deles e transmite segurança e afeto. Dica três, ofereça petiscos. Associam comida a afeto. Dê petiscos como se fossem presentes, mas com moderação. É como entregar um presente pensado especialmente para eles. Dica dois, aprenda a linguagem deles. Entenda os miados, os ronronados. Cada som é uma palavra em seu diálogo. Ao responder, você diz, eu entendo você. E Dica um, deixe-os dormir com você. Se eles escolhem se aconchegar para dormir ao seu lado, é a maior prova de confiança. Aceite esse convite silencioso para fortalecer o amor e a confiança. Agora você tem o conhecimento secreto para dizer eu te amo de oito maneiras incríveis que o seu gato compreenderá. E se você quer saber mais sobre o que faz seu gato feliz, clique no vídeo que vai aparecer agora na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.